Deus me proteja de mim Deus me governe e guarde, ilumine zero e assim The club is in the best place to find the love, so the bar is where I go Me and my friends are due to the table, doing short, check it fast and then we take slow Come over the step, a conversation with just me, and trust me, I give it a chance Now I take my hand, start up over the middle of the ticky box and then we start to dance Now I sing it like, girl, you know I want your love, your love was handy for somebody like me Come and I follow my lead, homie be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much Grab out my waist, have put an body on me, come and I follow my lead, come and I follow my lead Sempre fui guerreiro, mas foi de primeira me vi indefeso, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteiro, quero sexta-feira estar contigo na minha cama junto escoladinho Me beija a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa o olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou, seu ator tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio à tona, foi a lona, foi quem ou Com as plumas vermelhas, ele apareceu Dizendo que havia visto terras em que nunca mais choveu Terras em que o sol vai rachando o chão Terras em que os velhos, pobres e meninos rezam pelo fim Na seca do sertão Meu coração te procuro Mais do que o seu barriga vai atrás seu madrô E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de preso Você tá rindo aí, eu sei, porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí, qualquer, nem que seja pra um café Meu coração quando te viu, disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou o frio, em Acapulco ou no barril E pra vocês que disseram que era onda Que essa vontade não passava de um mês Saibam que a música hoje é minha profissão Então essa eu dedico pra vocês A minha vida hoje é só alegria Achando graça das coisas mais sérias Meu dia a dia é viver Viajando pra tocar minha rotina É o que você chama de férias A minha vida hoje é só alegria Achando graça das coisas mais sérias Meu dia a dia é viver Viajando pra tocar minha rotina É o que você chama de férias